Olá amigos do canal Marco Antena, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui fazendo mais um vídeo informativo para vocês. Espero estar sempre levando as melhores informações para você que curte o canal. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe todas as notificações para você receber aí o informativo. Toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai ficar sabendo, tá bom? Seja bem-vindo para o canal Marco Antenas. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, quero abraçar a todos, que nós batemos a marca de 172 mil inscritos. Um aos 200 mil, show aí, aos 200k. Ajuda o canal a crescer, vamos crescer juntos, tá bom? Obrigado. Para você queira comprar tudo sobre a antena, sabemos aí que o patrocinador do canal é a FC www. www.afcdistribuidora.com.br Vou repetir, ó, www.afcdistribuidora.com.br Ou, quem quer no Sistema Solar, www.afcsolar.com.br Entra lá em contato com o Marco, com a Géssica, o pessoal lá, hoje tem uma grande equipe para te atender. Valeu? Agora vamos entrar num assunto polêmico, que eu estava conversando com um pessoal aí, que inclusive o pai dele mora aqui do outro lado da minha mãe, da rua que eu moro. Trabalho aqui na operadora oficial aqui da minha cidade. E a gente estava conversando agora de manhã, e ele falou para mim, que é uma notícia aí, que até fiquei triste. Porque até então eu já desconfiava, né? Inclusive eu já falei aqui no canal Marco Antenas. Quem acompanha o canal Marco Antenas sabe que há mais de dois anos eu venho informando que o sistema de IPTV, de streaming, vai dominar o mercado. Aqui nós somos os primeiros a falar e recebemos muitas críticas. Está valendo? Pessoas que eu acho que talvez por falta de informação, né? Não sabiam, não acreditou, mas está valendo. Vamos aqui informar um detalhe muito importante. As emissoras de TVs, as emissoras de TVs, não estão tendo interesse em continuar no satélite. Por quê? O sistema de streaming, de internet, transmissão pela internet hoje, está muito mais barato. A gente já explicou isso aqui. Não vamos entrar em detalhes, senão o vídeo aqui vai ficar grande. Mas não tem interesse em continuar com a transmissão via satélite. Por quê? Caro demais. E estão passando uma informação para vocês muito errônea. Por quê? Eles estão dizendo que a gente vai ter aí 106 canais. Estão dizendo que vai chegar até 200 canais. E aí? Como é que vamos ficar? Isso daí é para quê? Para fisgar você técnico, para levar essa informação para o cliente, para você ter uma ideia de como vender o sistema. Lembra que eu venho falando que é puro interesse comercial? Com o cabelo aqui, ó. Puro interesse comercial, gente. Está difícil, né? Pode ser que os canais que já estão lá, os canais que já estão lá na Banda C, quando migrarem para a Banda Ataú, a previsão, sabe de quanto que é? De não chegar nem 50 emissoras de TVs. Porque o desinteresse das emissoras de TV em manter o sinal, em manter o sinal via satélite, está muito grande. Primeiramente, custo financeiro satélite é caro. Mas aí como é que vai ficar zona rural? Já falo já, calma, já falo já. O custo para manter uma emissora, tanto para a emissora como para os órgãos governamentais, está muito alto. Hoje, muito mais barato jogar um sinal para chegar até você aí pela internet, pelo streaming, pelo IPTV, TV Box, seja lá o que for. Existem vários meios e várias palavras de se dizerem isso. Eu estou dizendo de uma forma mais simples. Eu procuro falar de uma forma mais simples e explicar isso para vocês, que vocês entendam da melhor forma e tiram a sua dúvida que você achar melhor. Certo? Primeiro, custo. Segundo, a audiência, gente, está deixando o desinteresse dessas emissoras de TV e não manter o sinal via satélite. Não tem audiência, não está tendo audiência. É que nem aqui o UHF, gente, está um cheiro aqui a comida, estão fazendo uma comida ali, nota mil, o cheiro aqui está bom. Mas voltando ali, está bom demais, mas voltando aqui. Tem muitas emissoras que jogam uma retransmissão em UHF, em UHF, não estou falando satélite, em UHF, em determinadas regiões, que o sinal daquela emissora é boa e virado na mesma torre para outra não é boa. Por quê? É onde dá mais audiência e existe o investimento da emissora para aquele sinal. A emissora também tem que meter a mão no bolso e pagar isso. Por isso que acaba ficando um custo inviável. Eu vou colocar o meu sinal no ar, esse sinal vai chegar até a sua casa, mas você não está assistindo. Por quê? O público hoje, o público hoje mal assiste TV. A TV fica ligada e a pessoa está fazendo outros afazeres, ou até mesmo na internet, com outras coisas. Home off, a pessoa põe o notebook, está trabalhando em home off, está fazendo o seu sistema, mas liga a TV e não está assistindo a TV. Nem canal sabe qual é o canal que está ali. Então muitas emissoras, por esse motivo, por esses dois motivos, por esses dois motivos, estão se afastando do sinal via satélite. Aí zona rural, o que acontece com a zona rural? Infelizmente a zona rural é o que mais vai ficar sem sinal, porque o único sinal que chega de boa qualidade para lugares remotos é via satélite. O HF não chega tão bem em todo lugar, não chega. E eles vão investir no quê? O 5G, inclusive o 5G vai fazer a terceira geração do sistema de UHF terrestre. Olha aí, pode ser que vai melhorar um pouco. Um pouco, eu não acredito em tantas melhoras. Eu não acredito em tantas melhoras. Mas vai melhorar um pouco e vai chegar até esse local? Sim. Só que via satélite, e aí como é que fica? O 5G vai interferir no D2? Sim, vai interferir. Vai interferir em outros satélites? Corre o risco de interferir. Mas esse teste não foi feito. O foco foi o quê? O D2, porque é onde tem muitas milhares de parabólicas apontadas ainda para o D2, principalmente a zona rural, que hoje, somando um total aí, chega perto de 7 milhões de usuários da Banda C. Entendeu? Foram vendidos 24 milhões. Mas hoje, desses 24 milhões, caiu para quase 7 milhões. Então, a Banda C, a Banda C, ou transmissão de sinal de TV aberta, hoje existe muito desinteresse, olha o que eu estou falando, das próprias emissoras em investirem no sistema. E estão informando vocês aí, chegando com essa informação, dizendo que vai chegar aí mais de 200 canais. Para ter mais de 200 canais, eu já mostrei como fazer aqui no canal Marquantenas. É você trabalhar com chave de secos, com outros satélites, e você usar um receptor DVB-S2X ou DVB-S2, que leia o sistema digital HD, aonde você pode somar uma grade maior de canais. Ah, mas vai ter 106 emissoras? Falou que vai ter 106. Falou que ia ter 200? Falou que ia ter 200. Mas cadê as emissoras, os interesses deles? O diretor dessa operadora aqui da minha cidade, aqui na minha casa, falou aqui dentro, falando bem claro que as emissoras de TV não estão se manifestando em continuar com o sinal de TV aberta via satélite. E logo na migração, vai ter a quantia de canais que hoje já tem na Banda C, porque aquilo lá já está com o contrato. Ah, tem 77 emissoras. Vai ter 77 emissoras. Mas está correndo um risco de não chegar nem a 50. E aí? Você vai investir no seu sistema de TV aberta hoje, na Banda C, ou você vai investir na Banda KU? Ou é melhor você não investir em nada? Me diz aí, faz o seu comentário. Um grande abraço. Tchau!